Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, o vídeo de hoje vai ser vocês me arrumando para sair. Literalmente, eu fui lá no Instagram e fiz enquetes e vocês responderam. Se não me segue no Instagram, vai me seguir, porque sempre que eu faço vídeos assim, vocês estão sempre respondendo. É uma forma de interagir mais com vocês, tá bom? Então, vamos lá ver o que vocês responderam. Vamos começar. Vou deixar sempre aqui o print, tá bom? Ó, a maquiagem, eu vou deixar aqui o print da tela. Eu disse, reboco ou simples? E vocês escolheram simples, ainda bem. Vamos começar a fazer o corretivo. Vamos espalhar agora com essa esponjinha. Dando batidinha. Tudo bom. Estou a parecer um fantasma. Agora, vamos para a base, que eu já nem vou dizer, porque vocês estão fartos de ouvir eu falando dessa base aqui. Eu só ponho assim, três e isso, olha, porque ela... Três, quatro... Sujei um vestido de imagem. Eu não estou crendo nisso. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Fé no pai, que isso aqui da lavagem vai sair. Fé no pai. Senão, eu não sei o que eu vou querer fazer comigo mesma. Eu juro que eu não sei. Agora vamos espalhar. Agora a gente vai para o olho. Como uma coisa bem básica, bem simples, como vocês escolheram. Eu vou passar só, tipo, uma sombrinha marrom, sabe? Para dar uma corzinha. Então tá. Então vou usar essa paleta, que já está bem estragadinha, né? Mas é da Bella Angel. Vocês já estão fartos de ver ela. E vou usar esta sombra aqui. Esta sombra aqui. Vou usar ela. Vou fazer só para dar uma corzinha assim na páltebra. Então, gente, ficou assim. Agora eu vou passar o rímel. Esse daqui. Aqui eu já estou farta de falar para vocês também. Então, eu vou fazer a sobrancelha. Vou pegar esse. Pentear ela primeiro. E este pincel aqui. Próprio. Para a sobrancelha. E vou colocar esta paleta e usar esta sombra. Então, eu vou colocar a sobrancelha. Não vou fazer muito marcada. Porque é simples. Vou fazer com este pincel aqui. E eu continuo penteando ela. Para esfumar a sombra, sabe? Não sei se estou falando certo, mas eu acho que é assim. Vou passar o bolo. Que é este daqui. Para mostrar para vocês. Gente, esse espelho é uma marca. Quer ver? Vocês aí. Como esse. Vocês são isso. É muito engraçado. Agora, na boca, vou passar um gloss. Que eu comprei na Primark. É muito bom. Eu gostei. Então, gente. Agora eu acho que o cabelo. Não é onde vocês escolheram. Eu disse assim na enquete. Para vocês escolherem na lista. Eu disse chapinha. Ou ele natural. E ficou empatado. Eu vou deixar aqui o print. Não deu empatado. Ele vai ficar assim. Empatado. Não, gente. Eu não vou fazer metade chapinha. Metade não chapinha. Não. Eu hoje lavei o cabelo. Eu lavei o cabelo. E deixei ele secar naturalmente. Natural vibes. E tal. E aí, ele ficou isto. Ficou assim. Eu curti do resultado. Porque ele ficou liso. Natural. Vocês entendem. Tem assim, tipo, uma sandulação. Não tem uma sandulação. Mas assim, diferente. Tá liso. Natural. Não tá escorrido. Igual se a gente vier as cajapinhas e tal. Tá natural. Então, a gente vai deixar ele assim. Como ele está. Tá bom, meninas? Eu curti bastante de como ele está. Por isso. Agora, vamos pro look. O look. Eu perguntei se vocês queriam um look mais princesinha. Ou mais despojado. Vocês escolheram o mais despojado. Então, a gente vai pro mais despojado. O que eu ainda não tenho em mente. Mas eu vou saber agora com vocês. Então, gente. Já escolhi o look. É. Essa saia aqui. Ó. Ela é mó bonitinha. Jeans. Mais rasgadinha. Assim, ó. Com esses detalhes rasgados. Esse body com listras branca, vermelha e azul. Que aí acho que tá parecendo preto, mas é azul. Assim, meio escuro. Tem uma escrita. Bem bonito. E ali atrás é todo azul. Bem bonito. Então, gente. O sapato que eu pedi pra vocês. Ou era tênis ou era sandália. E vocês escolheram? Tênis. Eu sou super feliz. Mas eu gosto bastante de tênis. Não gosto muito de sandália. Mas, né. Esse tênis das Vans. Preto. Com essa risca branca. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like. Comentem. Subscrevam o canal. Também partilhem o vídeo. Pra mais pessoas possam ver o vídeo. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Então, já me seguem lá no Instagram. Pra sempre que tiver vídeos assim, legais. Porque eu tô pensando em fazer um. Mais ou menos desse gênero. Também bem legal. Diferente. Já pra vocês também poderem votar lá. Então, me seguem. Também tem várias fotinhas legais. Que eu posto também. Então, pra vocês não perderem nada. Que eu falo lá. Sobre canal e tal. E peço de sugestão de vídeos. E várias coisas. Também me segue lá no Instagram. Então, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.